Agora vamos ver o testemunho, vamos ver E ela não quis, falou pai, o senhor e a mãe vai ser crente, mas eu não quero ser crente Eu quero seguir a vida, que quando meu pai batizou, ela tinha acho que 9 anos de idade E ela não tinha vontade e não queria ser crente de jeito nenhum E meu pai entrou em aflição, eu tenho acabado de chamar, entrou em aflição, foi orar Senhor, tem misericórdia, minha filha mais velha, ela não quer ser crente, ela não quer servir a Deus E eu fui buscar Deus, orar e Deus mandou falar de anjo de novo Deus mandou um anjo falar com ela a respeito da doutrina da congregação E o anjo veio, pegou o cabelo dela, puxou, colocou atrás da orelha E falou a respeito da doutrina dessa graça, que é da congregação Falou do corte de cabelo, que é polêmico, falou da saia, falou da pintura Falou da joia, falou de praia, tudo que entristece o Espírito Santo Porque nós, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo E falou, e se Deus, se ela servisse ao Deus do pai dela Deus ia fazer uma grande obra na vida dela Que um dia, ela ia comer da boca do esposo dela E ela ouviu a voz do anjo Deus chamou na graça Hoje o marido é diácono E eu acredito, viu Danny? Você já deve ter comido muito da boca do seu esposo Que é o Paulinho Diácono Um milagre e maravilha de anjo também Deus é bom demais a conta Eu quero pegar um comentário aqui Ai, ai, ai Bom, eu vou rodar novamente E eu vou fazer as pausas Porque tem tanta coisa pra comentar aqui Que, olha, não dá nem pra anotar Vamos lá, gente Então, quer dizer que Deus mandou um anjo Conversar com uma garotinha de nove anos Pra falar com ela da doutrina da congregação que está no Brasil Uma garotinha de nove anos que o Hermelindo ficou preocupado E agora, senhor, o que minha filha não quer ser garotinha de nove anos? Pelo testemunho, se você arranca essa parte da idade da criança Você vai achar que está falando de um adulto de 30 anos Alguém que tem sua vida, autonomia E o pai está preocupado porque o pai não tem controle E agora minha filha não quer ser garotinha de nove anos Já está estranho Já é esquisito aí no começo Por quê? Talvez porque não tinha um adulto na família pra criar essa obra E vai a mais velha mesmo Ela tem nove anos Vamos falar que foi há nove anos que falou que não vou servir esse Deus E acabou ficando... Mas vamos lá Vamos de passo a passo Vamos ouvir novamente o testemunho Segue? Eu consigo lembrar Então vamos lá Deus quando chamou meu pai nessa graça Ele era uma família gigantesca E ele... E a minha irmã... Primeira coisa que merece atenção aqui Quando Deus chamou meu pai nessa graça Observa que a graça é a CCB Até os anjos estão preocupados em levar as pessoas pra CCB Que é o que nós vamos ver agora Então quando Deus... Deus chamou meu pai nessa graça Isso aqui é o ápice, né? Do sectarismo da CCB Vamos ouvir Então a irmã dele tinha muita amizade com a prima dela Observa como o testemunho é esquisito Até aqui ele falando Aí quando Deus chamou meu pai A minha irmã Denise Tinha muita amizade com a prima dela Nós vamos achar que tá se tratando de um adulto A gente vai acreditar aí que se trata do quê? De uma pessoa de no mínimo 20 anos, 30 anos São pessoas que tem muita amizade Que andam por aí e levam a vida E vivem a vida Vamos lá pra você ver É uma garotinha de 9 anos Fica vendo Aí quando Deus chamou meu pai A minha irmã tinha uma amizade muito grande com a minha prima Vamos ver E ela não quis Falou pai O senhor e a mãe vai ser crente Mas eu não quero ser crente Ah, então a garotinha de 9 anos Falou, olha A mãe e o pai vai ser crente Mas eu não quero ser crente Então a garotinha de 9 anos não quis Gente É brincadeira O problema aqui Com ele falar a idade Que já deixou o negócio esquisito Porque é sério Você ouvindo ele falar isso aqui Você vai acreditar que tá se referindo de uma criança Você acha que tá falando de uma criança O pai e a mãe obedecem na CB Eles vão lá e se batizam Aí tem alguém na família que fala Vocês obedeceram Mas eu não vou Eu não quero seguir essa igreja Eu tenho uma amizade muito grande com a minha prima E eu não vou seguir vocês De quem vocês é? Quantos anos você acha que uma pessoa que tá falando isso tem? Vamos ouvir Eu quero seguir a vida Que quando meu pai batizou Ela tinha Eu quero seguir a vida Meu Deus A criancinha de 9 anos já sabe O que é seguir a vida Eu quero seguir a vida Vamos ouvir 9 anos de idade E ela não tinha Não tinha 9 anos de idade, gente 9 anos de idade Rapaz Eu vou dar um conselho pra vocês aqui Que, né Não fala mais a idade dessa criança Que aí você jogou por terra esse testemunho aí Porque eu não acredito Que uma criança tinha uma autonomia tão grande dessa Pra entender da vida Pra dizer Não, você está entrando numa igreja Como eu já sou experiente na vida Eu sei que vocês vão ficar amarrados A criança não sabe nem o que é dizer isso, gente Ah, tá batizando lá A criança nem sabe Qual é o significado que vai ter isso pra vida dela Ela não sabe nem que impacto vai ter isso Muito menos ela ficar preocupada Pra tomar uma decisão Falar Eu não vou Porque eu vou ficar amarrado Como se a criança já soubesse Ah, lá tem a praia Que eu não posso ir Lá tem o batom que eu vou poder usar Tem a joia Gente, para pra pensar Isso não faz o mínimo cabimento Você entendeu? Então ele está pintando aqui Ele está contando o testemunho Como não dá Ou seja O que eu penso? Que o Hermelinho Não tinha ninguém adulto na família Pra criar esse testemunho De alguém que se contrapôs Aí o anjo teve que vir interceder Quem que era o mais velho que estava na casa? A filha A filha A mais velha Que tem nove anos Então vamos dizer Que é ela que não queria ir E que ela queria Ela ficou preocupada Com a doutrina da CCB Não Porque eu não vou Poder mais fazer aquilo Aí o anjo Teve que vir Pra convencer a criança Tá de brincadeira, né? Vamos ouvir Presta atenção Puxa vida Abalou o pai O pai abalou Ele estava lá Ele viu a criancinha de nove anos Com toda essa sabedoria Que até eu fiquei assustado, né? A criança já conseguiu prever Que ela ia sofrer lá dentro Que ela não ia poder mais usar o batom Coisa que talvez a criança nem usa Com nove anos Ou seja, ela está com medo De algo que ela nem usa Nunca usou Nove anos de idade Né? Saí pras baladas Coisa que ela nunca fez Pra praia então Nunca foi, né? Mas ela estava preocupada Né? E aí Deus mandou o anjo Fica vendo A filha mais velha Ela não quer ser crente Ela não quer servir a Deus E eu fui buscar Deus E Deus mandou Falar de anjo de novo Deus mandou o anjo Falar com ela A respeito da doutrina Então Deus falou Meu Deus Deixa eu ouvir o Hermelindo Ai meu Deus Ele está passando uma prova Muito grande Aí vem Gabriel Do que esse senhor A filha dele de nove anos Diz que não vai mais congregar Quer dizer Não vai obedecer a Deus Porque senão Ela vai perder Todas as regalias Que o mundo oferece pra ela Aí o Aí Gabriel fala Mas senhor Ela tem quantos anos? Nove Mas ela conhece alguma coisa? Não Ela tem ciência Pra prever alguma coisa Que ela vai perder? Também não Então essa história Não está mal contada? Aí Deus fala É verdade Eu vou mandar a Gabriel E dar uma investigada lá Mas não foi isso que aconteceu, né? Vamos ver aqui Olha só o testemunho Aí chegou o anjo Olha aí Deus mandou o anjo Pra falar da doutrina Que doutrina que é essa? Eu vou até voltar um pouquinho Que isso aqui vale a pena Deus mandou o anjo Pra falar da doutrina Qual que é a doutrina? Você acha que é a doutrina Da graça? Da eleição? Da justificação? Da fé? Será que são essas doutrinas? Não Doutrina de uso e costume da CCB Fica vendo Esse anjo é atrapalhado, hein? Ou seja E eu fui buscar Deus E Deus mandou Falar de anjo de novo Deus mandou o anjo Falar com ela A respeito da doutrina Da congregação E o anjo veio Pegou o cabelo dela Puxou Olha Deus mandou o anjo Falar da doutrina Da congregação Não falou da escritura O anjo não foi lá Falar o filhinha Você tem nove anos Mas eu quero te dizer Algo importante Você sabia que estão Todos mortos na terra? Que todo mundo é pecador? Seria estranha Essa conversa Com uma criança de novo Mas mesmo assim Pelo menos seria Uma conversa mais coerente Mas aqui não O anjo foi falar Das doutrinas Que os anciãos da CCB Criaram E inventaram Porque tudo isso É invenção deles Eles inventaram Que não pode ir pra praia Se soou ali Uma criancinha Pro anjo Falei Anjo Mas peraí Calma aí Não pode ir na praia Não, não pode ir na praia A praia é pecado Peraí Mas Jesus não estava na praia Explica pra mim Jesus não estava na praia Os apóstolos não estavam na praia Explica pra mim Eles pecaram então O anjo ia começar A ficar desconcertado Ia começar a ficar Peraí O anjo Calma aí Não vai embora não Não, mas deixa embora Minha filha Não, não Fica aqui anjinho Me fala Onde é que está escrito Isso na bíblia Anjo Que eu não posso ir na praia Onde é que está escrito Na bíblia Que eu não posso usar o batom Explica pra mim Onde é que está escrito Você ia deixar esse anjo Todo desajustado Mas é o anjo Ele tem até o detalhe O anjo pegou o anjo O anjo pegou o cabelinho dela Colocou pra trás da orelhinha Tava com todo carinho Tem todo esse Não é que tem todo esse detalhe Tem só esse detalhe Eles criaram um detalhe Pra tentar Como é que fala? Criar uma imagem na cabeça das pessoas Isso aqui, rapaz Eu não acredito nisso Pra mim isso aqui é coisa do diabo Esses testemunhos Para tentar enganar as pessoas Fica vendo Deus mandou o anjo Falar com ela A respeito da doutrina Da congregação E o anjo veio Pegou o cabelo dela Puxou Colocou atrás da orelha E falou a respeito da doutrina Dessa graça Que é da congregação Falou do corte de cabelo Que é polêmico Falou da saia Falou da Olha aí O anjo falou até do corte de cabelo Que é polêmico Falou da saia Mas esse anjo Tá meio bagunçado Mas se eu falar Pera aí anjo Esse negócio da saia aí Quando é uma garotinha Que tá lá na Escócia Como é que vocês levam Essa mensagem pra lá Sobre a saia Explica pra mim anjo É porque lá o homem Coloca aquele saiote lá Aquele negócio E tem o Oriente Médio também Os homens usam também Uma espécie de um vestido Aí tem os Muitos anos atrás Que nem existia um calça Era um vestido Como é que você leva Essa mensagem Anjo Vamos bater um papo aqui Esse anjo Vai ficar totalmente doido Fala assim Rapaz você tá fazendo Muita pergunta Aí eu falo Anjo Não pode fazer Nenhuma pergunta Não pode Você tá parecendo Ancião da SCB Você tá parecendo Ancião da SCB Que não gosta de perguntas Justamente por isso Porque eles não tem Resposta pra dar Fica vendo gente Olha aí Não pode batom Não pode saia Não pode cortar o cabelo Falou da história Falou da joia Falou da joia Falou da joia Oita anjo danado Falou da praia Tudo que entristece o Espírito Santo Falou da praia E tudo isso entristece o Espírito Santo Agora eu queria que o senhor Jair Falasse pra nós Qual é a passagem bíblica Pra eu acreditar em você Eu queria saber qual é a passagem bíblica Ou será que você tá se baseando As tradições da SCB Aos ensinamentos que os homens da sua igreja inventou Meu pai do céu Brincadeira isso aqui Segue aí Vamos ver O nosso corpo é o templo do Espírito Santo E falou E se Deus Se ela servisse ao Deus do pai dela E se ela servisse ao Deus do pai dela É o Deus do pai dela Gente Não é o Deus de Isaac Abraão Isaac e Jacó Como fala na Bíblia A referência Não é o Deus e pai de Jesus Cristo É o Deus do Hermelindo Pra você ver como o Hermelindo É colocado na posição ali Como a referência do Deus dele E é obviamente Que eu tenho que desconfiar desse Deus Gente Isso aí não é o Deus de Jesus Cristo Porque essas coisas Que tá sendo dita aí por esse anjo São mentiras E enganos Ok Vamos ouvir Presta atenção Tem mais Olha aí Que Deus ia fazer uma grande obra na vida dela Vocês perceberam que essa grande obra Quando fala na CB É ministério Por ser cebiano Ter ministério É a grande obra da nossa vida Ou seja É eu ser sumo sacerdote Ou ser sacerdote Ou sumo sacerdote Dessa grande deusa Que tá aqui Eles trabalharam aí no templo Ofertando aqui A adoração A toda essa idolatria cecebiana E vamos ver E ele fez promessa Que Uma menininha De nove anos O anjo Já tá falando De casamento Dizendo que Deus vai Você vai comer Da boca do seu marido Com a criança De nove anos Gente Essa chega a ser Uma conversa Sabe Como é que eu posso dizer É uma conversa Que não Sabe É É desigual Você falando Com uma criança Que um dia Você vai comer da boca Imagina Em primeiro lugar Essa conversa Tá muito esquisita Pro anjo Fazer com uma criança De nove anos Falando de casamento E que ela vai comer Da boca do inimigo Imagina uma criança Que não é da CCB Não conhece Esses palavreados Cecebiano Ouvindo o anjo Falar assim Você vai comer Da boca Do seu marido É de assustar É de assustar Tá É óbvio Que ele Isso aqui Tá na cara Esse testemunho É falso É inventado Isso aí Isso é mentir Ou seja Tem uma narrativa Que em primeiro lugar Não se enquadra A um testemunho De uma criança De nove anos Mas é o que eles tinham Era a pessoa Mais velha Poderia ter falado Que era a esposa Do Hermelinho Ficava melhor Mas aí Não ia ficar Muito legal Porque ia diminuir A força dele A esposa Não querendo Acompanhar Então O que que tem Fora a esposa A filha De nove anos Então vamos Porra esse testemunho Na filha Para pra pensar Gente Um ancião Falando com a criança De nove anos Sob casamento Sob ela comer Da boca do esposo Do marido Põe na cabeça Que ela não é CCBana Até esse momento Ela não conhece A CCB Então ela está ali Com uma visão De mundo De uma pessoa Que é fora da CCB Então o povo Fora da CCB Não sabe O que que é Comer da boca Comer da boca Não sabe São palavreados CCBanos Vamos ouvir o final aqui Aí fala Que vai comer Da boca do marido Olha aí Ela ouviu a voz do anjo Deus chamou na graça Ela ouviu a voz do anjo Ou seja Ela resolveu obedecer Chamou na graça Que é a CCB E olha aí Hoje o marido É diácono E eu acredito Viu Danny Você já deve ter comido Muito da boca Do seu esposo Olha aí Hoje O marido É diácono E eu acredito Viu Len Ele fala o nome dela aí Que já deve ter comido Muito Pera aí Esse testemunho Falhou rapaz Falhou Porque Quando você fala Que a pessoa Vai ter ministério E você vai comer Da boca dele Você imagina Alguém no ministério Da palavra Porque não casa Você fala assim Você vai comer Muito da boca Do seu marido E o seu marido É levantado Para porteiro Para porteiro Aí como porteiro De vez em quando Ele resolve Subir para pregar Não combina É a mesma coisa O diácono Não é a função Do diácono Então esse testemunho Querido Vocês tem que dar Uma ajustada nele Vocês tem que melhorar ele Arrancando Não fala mais a idade Da sua irmã Que pegou mal demais Essa conversa Com um anjo Inclusive com uma criança De nove anos Falando de casamento Está a coisa mais horrível Que existe no mundo Não fala mais Que o seu cunhado É diácono Fala só que ele está No ministério Para ter uma chance Um pouco maior Dessa mentira Prosperar Mas graças a Deus Que ele falou Todos esses pontos O que para mim Não resta dúvida alguma Que isso é um testemunho Mentiroso Eu não acredito Nesse testemunho falso Porque a narrativa dele Se autocondena Está aí gente Isso aqui é a CCB Não falam de Bíblia Não sabem nada Sobre a Escritura Não conseguem falar Sobre salvação Sobre graça Sobre justificação Pela fé Que é um ponto Crucial Para um cristão Entender E conhecer Mas está aqui Inventando esses testemunhos Fantasiosos Para poder dizer Que a CCB É a graça de Deus Eu lamento Em quem caiu Nesse conto de fada Que se você está aí dentro Aguarde Se continuar aí O seu fim vai ser No lago de fogo Eu não tenho dúvida Quanto a isso gente Porque tudo isso aqui é falso Quem trabalha na falsidade No engano É o diabo Não é Jesus Cristo Deus abençoe E fiquem todos Na paz do Senhor Jesus